Fala galera, beleza? Aqui é o Flareon, e hoje a gente retorna aqui com o Vault Hunters novamente, ô sériezinha boa, hein cara? Então hoje a gente volta aqui com o Vault Hunters, a gente vai, como vocês estão vendo aí pelo título, né? Não adianta fazer suspense, vocês conseguem ler tudo aí, né? A gente vai fazer uma farmzinha de ferro aqui, tá galera? Por que farm de ferro, vocês me perguntam nessas horas aqui do jogo? Primeiramente, porque é muito importante a gente ter uma farm de ferro, tá galera? De vez em quando começa a faltar alguns recursos básicos, né? Como por exemplo, ferro, redstone, ouro, diamante, toda essa questão que vocês já sabem, então é bem importante a gente ter de algum lugar de onde tirar esses recursos, né? Então hoje a gente vai resolver esse problema do ferro, depois dessa farm de ferro aqui a gente vai fazer outras farms, né? Mas essa de ferro aqui é a primeirazinha que é bem mais fácil de se fazer aí, obviamente, né? Então vamos lá galera, vamos começar aqui, a gente vai começar pegando nossos trabalhadores, tá? Os nossos villagers, a gente vai precisar deles na nossa farm Vai ser aquela farm de iron golem, né? Bem basicona, pra quem não conhece, fica aí que você vai ver, cara, é uma farm bem simples, bem de boa, bem rapidinha de ser construída, tá? E depois disso a gente vai pegar e vai partir aí pro nível 50 de uma vez por todas, eu vou pegar logo esse nível 50, beleza? Então vamos lá galera, o que a gente vai precisar aqui? Primeiramente de um local propício pra ser construída essa farm, né? Que eu não sei aonde eu vou fazer, esse lugar aqui ele é bem complicado, que ele tem essas árvores aqui, né? Cara, é bem chatinho E a gente vai precisar também levar um zumbi até lá, então construir lá em cima talvez não seja a melhor opção, né? Ou seja, talvez a gente consiga tirar algum zumbi lá da nossa mob trap, né cara? Hum, pode ser uma opção falando nisso, tá? Mas não, vamos fazer aqui embaixo primeiro, deixa eu só ver uma coisinha aqui É, a gente tem o mob imprisonment tool, só que a gente não tem nenhuma das máquinas ainda pra estar trabalhando com ele, né? Mas tá, vamos lá, vamos começar a construir que é melhor depois a gente pensa aí nos poréns, né? Como eu disse, eu quero expandir a nossa base pra cá, então eu acho que eu vou fazer pra cá em algum lugar aqui mais pra frente Tipo aqui, ó, tem um lugarzinho bem aberto, ó, eu acho que tá bacana Dá pra gente trabalhar aqui com certeza, mano, então vamos abrir essa área aqui E beleza, galera, já abri a nossa areazinha aqui, foi um lugar bem de boas de se abrir, né? Ele é bem pequenininho, ele serve aqui, ele cabe aqui, se eu não me engano E essa farm, ela tem alguns poréns, tá galera? Ela é basicamente uma farm vanila de iron golem, né? Pra quem nunca viu, então, vai tá aprendendo aí também E ela tem o primeiro porém que é o quê? Ela tem que ser um pouco elevada aí acima do chão, né? Então a gente vai pegar algumas pedras aqui, alguns materiais pra gente tá construindo esse lugar E vamos lá Eu acho que eu vou construir de pedra normal e dessa outra pedra que eu tenho bastante aqui também De stone brick e de stone normal, né? Beleza Ó, a gente vai ter que levar um zumbi até um ponto em específico E não pode ter nenhum lugar em volta pros golems não spawnarem nesse lugar, tá? Você já vai tá entendendo o que eu tô falando Então vamos lá, eu vou subir aqui mesmo Se eu não me engano são oito de altura que tem que tá no chão Mas eu vou fazer com dez aqui pra garantir, beleza galera? Isso aqui é só pra garantir mesmo Porque faz muito tempo que eu não faço essa farm aqui mais vanila Então eu realmente não lembro um pouco dos detalhes aí, beleza? Então ó, aqui a gente vai colocar essa stone brick, né? E aqui eu vou puxar esses dois lugares Que é onde não vai ter construção, digamos assim Na verdade pode ser só um, eu mudei de ideia Eu vou fazer assim ó, aqui, tá? Eu tô colocando esse bloco diferente aqui Só pra mostrar pra vocês como vai ficar as coisas aqui, tá? Mas pode ser qualquer bloco aí não tem problema Aqui a gente vai puxar mais três pra cá Que é onde vão ficar os villagers aqui, beleza? Vamos ter três villagers Então eles vão ficar nesses lugares aqui Que eu tô colocando com a stone brick Beleza E o setup aqui debaixo é basicamente esse, tá? Essa aqui vai ser a forma que a gente vai estar trabalhando aí Eu vou pegar agora também um pouco de vidro aqui pra gente Tem bastante vidro aqui E a gente vai tapar esses locais aqui, tá? Com três de altura, beleza? Lembrando, tem que ser com três de altura Então faça aí bem certinho pra não dar cagadinha depois, tá? Então ó, fechando aqui, beleza? E a gente vai fechar toda essa área aqui Aonde vão ficar os villagers com vidro Beleza? Basicamente dessa forma aqui E como eu falei, aqui dentro vão ficar os villagers, tá? A gente pode até colocar eles já Deixa eu pegar um pouco de lã aqui pra gente Pode ser a roxinha mesmo, não tem problema, né? A roxinha é até melhor aí, quem sabe, sabe E as madeiras também pra gente fazer três camas pra esses villagers aqui, tá? Dois, três, beleza Então basicamente vão ficar as caminhas aqui E os villagers vão ficar aqui dentro, tá? Ó, um aqui Pode ser sem profissão mesmo, não tem problema, beleza? Coloca os três aqui se quiser Eu acho que pode até tapar aqui em cima Não, não pode porque eles não vão conseguir passar, né? Beleza Essa parte aqui em cima pode deixar aberta, então E como eu disse, aqui no meio vai ficar um zumbizão maroto aí pra gente, tá? Então a gente vai ter que fazer uma escadinha Aproveitar que tá ficando de noite E trazer um zumbi pra cá, né? Não um villager Então vamos lá Beleza, ó Aqui ele vai conseguir subir aqui de boa Chegando aqui a gente prende ele aqui E sai aqui por cima, tá? Maravilhoso, cara Vamos ver se a gente acha um zumbizinho aqui agora Pode ser qualquer um mesmo E... Lembra de pegar nametag também, tá galera? Essa farm vai funcionar bem Se você tiver nametags aí pra tá utilizando Pro zumbi não despawnar dali, né? Ele fica sempre ali E não dá problema de ele sumir no caso, né? Então se você tem uma nametag, tá de boa E aí, galera, spawnou um zumbi aqui E ele tava subindo lá em cima pra ir pegar os villagers, né? A gente nem precisava É... Ter o trabalho de puxar ele pra lá Digamos, servir de isca, né? Mas agora que ele me viu Ele vai querer que eu puxe ele lá pra cima, né? Então vamos subir aqui, ó Só esperar ele seguir a gente Bem de boa Aí, ó Maravilhoso Aí é complicado, cara Esqueci desse detalhe, véi Tá Deixa eu só tirar esses esqueletos aqui Que eles atrapalham um pouquinho Beleza Tá vindo, rapaz A gente sobe aqui agora bem de boas E... Vem pra frente Vem pra cá Não, não, não Vem pra cá Ô, zumbizinho Aí é complicado, hein? Aí, beleza Beleza Deu mais ou menos bom, tá? Ele só tem que vir um pouquinho mais pra cá Pra eu fechar ele ali, véi Nossa Mas vocês são Chatas demais, cara E ok, galera Com tudo pronto aqui A gente pode Primeiramente destruir Essa escadinha nossa aqui Que não vai mais precisar, né? Aqui a gente vai poupar um Trabalhinho E tá Pra quem não conhece Essa é a farm Eu acho mais simples Possível aí Digamos assim De... De ferro, né? Isso aqui, cara É o básico Do básico Do básico mesmo Isso aí dá pra fazer muito cedo Na série E basicamente Funciona como? O zumbi Ele vai ficar com medo Do... O zumbi não, né? O villager Vai ficar com medo Do zumbi, tá? E toda vez que ele vê O zumbi Ó, ele vai spawnar O iron golem Só que Ele não vai spawnar Aqui dentro, tá? Porque aqui dentro Não vai ter espaço Pra ele estar spawnando Isso aqui Eu nem sei como Ele spawnou aqui Pra ser sincero, cara Isso aqui é completamente bugado, tá? Isso aqui não deveria estar aqui Mas beleza E ele vai dar uma porradona No zumbi só Tô até vendo Mas tá Essa é basicamente A mecânica da farm Até é interessante Que aconteceu aqui Pra eu mostrar pra vocês Como vai funcionar, tá? E sério mesmo, cara Olha isso O... O... O iron golem Ele tá dentro do bloco De vidro Entre dois blocos De vidro aqui, né? Não tem nem sentido Isso daqui, cara Isso aqui, infelizmente A gente vai ter que matar ele aqui, tá? Eu... Sei, eu também Eu não gosto Eu odeio fazer isso Mas tá, beleza Aqui agora A gente vai ter que fechar Aqui em cima, tá? Só pra não spawnar mais golem Ali embaixo E tá vendo que o zumbi O... O villager Ele fica correndo De um lado pro outro É que ele fica com medo Do zumbi Tá? Então, ó Se eu tirar aqui E se eu tirar Daquele outro lado ali também, ó Tá vendo? Ele correu lá, né? Ó, ele tá de boa Isso aqui, tá tranquilo A hora que ele vê o zumbi Ó, ele corre pra trás Eles ficam correndo aqui Ó, ele vai pra frente Ele fica com medo Ele fica correndo E aonde tiver bloco Pra spawnar Como acabou de acontecer Vai spawnar os iron golems Beleza? Então, cara Muito bom A farm já tá funcionando Digamos assim Agora, basicamente A gente só tem que fechar aqui Um lugar Pra tá fazendo um matadouro Pra esses iron golems aí E... Sim Por mais triste que seja A gente vai utilizar eles Pra uma farm Vai basicamente Tá escravizando Coitado dos iron golems, né? Mas tá tudo bem Ele perdoa a gente, tá? E como que eu vou puxar Essa plataforma aqui, então, galera Tá vendo, ó Rente a esse último vidro aqui Eu vou puxar blocos A partir deles Na altura Um acima do que a gente fez aqui, tá? Então, ó Por exemplo Eu vou puxar daqui, ó Rente ao vidro Como eu falei Oito blocos Pra trás, né? Então Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete Oito Ó, vai dar no finalzinho aqui Se for falar Um a mais do que esse final aqui Aqui vai ser a plataforma De spawn Dos nossos iron golems, tá? E explicando um pouco mais pra vocês também Por que que ela tem que ser Acima do chão Se eu não me engano Como eu disse Oito blocos acima Porque senão Os villagers Ao invés de spawnar os golems Aqui em cima Ele vai spawnar os golems Lá no chão, tá? Então Eu não tenho certeza Se são oito blocos Mas se forem oito blocos Já tá feito aqui, beleza? Eu tenho que confirmar isso daí ainda Mas Quase certeza que são oito blocos, velho Eu realmente não lembro Dessa parte aí, não E sim Todas essas árvores aqui Também é bom a gente tirar Pra não ter problema de spawn Dos iron golems, tá? Mas daqui a pouco a gente faz isso Vamos terminar de construir Aqui em cima Porque agora a gente vai pegar Cerquinhas E vai colocar ao redor aqui, tá? Dessa forma assim, ó Pros golems Não pularem pra fora E pra limitar Aonde vai correr A nossa água Porque a gente vai fazer Uma correntezinha De água aqui Pra levar os iron golems Lá pra frente, né? E galera Realmente construção Nesse modpack aqui Tá um pouco complicada Porque a gente não tem Aquelas wands Que fazem a gente Construir vários blocos De uma vez, né? E sem aquelas wands Lá fica bem chatinho De construir Mas vamos fazendo aqui Que vai dar tudo certo ainda E aqui, né? É só colocar aquelas aguinhas Aqui A gente vai duplicando elas Digamos assim A gente vai fazer Esse lugar aqui Inteiro de aguinha Aqui pra gente E ó Vamos lá Vamos colocando aqui E aquilo que eu disse Aqui vai fazer Uma correntezona, né? Vai fazer Uma correnteza Que vai empurrar Até a beirolinha Aqui Da nossa Da nossa queda Aqui E vai cair lá embaixo Justamente O iron golem Beleza? Padrão normalzinho Coisa básica Coisa linda Tá praticamente pronto, tá? Só falta fazer Aqui embaixo agora O matador aí Do iron golem, né? Cara Aqui também É uma parte bem tranquila Bem rapidinha Bem suave Você só tem que pegar Uma camada aqui, cara Pode ser basicamente Qualquer uma Tá? Literalmente E nessa beirolinha Aqui, por exemplo Eu vou puxar aqui Vamos ver até onde Eu acho que tá bom Isso daqui, cara Que realmente Eu acho que aqui Tá ótimo já Pra falar a verdade Subi mais um Aqui, né? Aqui a gente vai fazer o que, galera? Vai puxar Um pequeno caminho Até o limite Aqui em cima, tá? Até esse limite aqui, ó Beleza Fazer uma pequena proteção Aqui pra água não escorrer Porque a gente vai ter água Aqui também, né? Normalzinho E fazer um caminho De três aqui Porque o iron golem Ele ocupa bastante espaço Ele é um mob Um pouco maior Que os outros, né? Então um caminho De três assim, ó E uma queda também Tá? Aqui vai ser basicamente A queda do nosso Iron golem Beleza? Então, tá? O que vai acontecer? O iron golem Ele vai spawnar aqui Ele vai ser carregado Pela correnteza Ele vai cair aqui Vai ter outra correnteza Aqui que vai levar Ele lá pra baixo Beleza? O que você pode fazer aqui? Duas formas basicamente De a gente trabalhar Com essa correnteza Aqui embaixo, galera Vai do que você preferir aí, tá? Você pode fazer, por exemplo Uma correnteza da água aqui E aqui na frente Colocar umas plaquinhas Pra água não escorrer Que, sinceramente É o modo mais fácil Ou você pode colocar Essa plataforma mais pra trás Tá? E calcular mais ou menos Onde a água vai cair, né? Ou seja, puxar daqui pra lá Mais oito blocos Pra correnteza levar pra frente Sinceramente Eu acho que fica menos feio A gente colocar as plaquinhas aqui Por mais estranho Que isso pareça, tá? Colocar as plaquinhas aqui Pros iron goles Cair aqui embaixo Eu acho que é melhor mesmo Deixa eu só Dar cabo desse iron Eita, poxa Já me esqueci O iron golem É muito forte, velho Calma aí, tio Nossa, o bi Com essa armadura aqui O bicho me espanca Na porrada, velho Mas enfim Vamos lá Vamos pegar aqui E fazer as nossas plaquinhas, né? Eu vou fazer algumas aqui Acho que umas dezesseis Deve dar Pra ser sincero, tá? E, ó lá Tá vindo o nosso Primeiro iron golem ali Que seria a nossa O nosso cobaia aqui, né? Mas tá Deixa eu arrumar aqui primeiro Porque, como eu disse A gente vai precisar Colocar umas plaquinhas assim, ó Pra água não escorrer Ali pra baixo, né? Padrãozinho Coisa normal Isso aqui a gente utiliza Bastante Farmzinho aí Do Minecraft, né? E tá Aqui do lado Eu vou colocar Eu acho que cerquinhas mesmo Pra água também Não escorrer pra lá, né? Dessa forma aqui E se a gente colocar A água aqui agora, ó Vocês vão ver Que a água vai parar Exatamente aqui, tá? Básico, né? Coisa rápida Coisa simples E novamente Só reformulando aqui Refazendo a simulação O iron golem vai vir Ele vai cair aqui Ele vai ser empurrado pra cá E vai cair aqui embaixo No nosso matadouro, né? Como eu disse Essas farms são bem simples, né galera? Mas mesmo assim Não custa nada A gente explicar O passo a passo aí, né? Então aqui embaixo Já vai ter Onde vai ser O matadouro Do iron golem Deixa eu até Construindo aqui Algumas partezinhas Pra gente já deixar Mais ou menos pronto Tá? Então agora Não tem risco nenhum Deles caírem aqui em cima, tá? Eles vão cair retinho Eles vão cair aqui embaixo Aqui como eu disse Você vai ter A nossa correnteza de água Que vai levar os meninos Lá pra frente, tá? Então deixa eu só pegar Mais uma aqui Pra completar aqui A correnteza E olha que safado Ele dá o jeito, cara Ele sempre dá o jeito Mas vamos deixar assim Por enquanto Depois a gente vai Resolvendo esses probleminhas Aí, tá? Ok Aqui a gente vai Precisar basicamente Deixa eu só subir aqui Pra esse caso Ver algum creeper, né? Cara Nunca é interessante A gente encontrar Um creeper Ai, ai, ai Mas tá A gente vai ter que fazer Uns hoppers, né? Exatamente nove hoppers Pra ser exato Ok Temos aqui Suavão Pegar uns chests Também E aqui vai ser Onde vai ficar Aí o nosso Pegadouro de itens Digamos assim, né? Vão ser alguns baús Aqui, ó É, vai dar pra colocar Só dois baús duplo Ou não Deixa eu fazer diferente Fazer assim, né? De ladinho, ó Vai ficar melhor, cara E aqui, basicamente A gente vai colocar Os hoppers Pros itens serem carregados Lá pra frente Coisa básica, né, galera? Coisa Coisa inicial aí Mas tá certo Aqui na frente A gente pode fechar Se quiser deixar um de altura Aqui só pra deixar mesmo Eu costumo deixar Que eu acho que fica Mais bacaninha também E aqui Só fechar tudo aqui, ó Beleza Agora sim, cara Tá 99% pronto A gente precisa fazer Somente uma coisa agora Que é pegar o restante Das nossas placas Vim até essa altura Aqui, mais ou menos, ó Três blocos Aqui no terceiro bloco Na verdade E tapou O choque O tanto de água Que tava escorrendo ali, véi Tá? No terceiro bloco De altura A gente vai colocar O restante das plaquinhas Aqui Tá? São três plaquinhas Por bloco Digamos assim, né? Vão ser mais nove Plaquinhas aqui Beleza Aquela água ali, cara Meu amigo E aqui a gente vai pegar Nossa lava Beleza Tem uma É uma que a gente precisa Basicamente A gente vai colocar Lava aqui, ó Em cima da plaquinha E pronto Tá? A farm tá 100% completa Lembrando que Enquanto tem um Iron Golem vivo Não spawna outro Tá? Então Ih, ficou bugadinho Aqui, né? Mas eu acho que Não tem problema, galera Como eu disse O Iron Golem Ele é um mob Um pouco grande, tá? Ele é muito maior Que os outros Então qualquer lugar Que ele cair aqui Vai tá funcionando A nossa farm Se liga Eu sei É triste É complicado Mas tá Isso aqui É uma farm Tá, galera? Isso aqui Vai ajudar a gente Futuramente Aí, tá? É, e eu fiz errado Parabéns É no segundo bloco Não no terceiro Tá? Parabéns Tá fazendo o vídeo Certinho Tá explicando certinho Pra rapaziada Aí, né? Eita Poxa Tá Vamos lá Vamos arrumar Isso daqui Como eu disse Galera Foi mal Faz muito tempo Que eu não faço Umas farmzinhas Dessas, né? A desculpa, né? Mas tá Vamos tirar Vamos ter que descer Um bloquinho A lava aí, né? Erramos Erramos por pouco Tá tranquilo Tem que ser aqui No segundo bloco Então, né? Que daí Isso Que daí A lava Vai ficar No terceiro bloco, né? Porque ali Como eu coloquei Anteriormente A lava Ela tava No quarto bloco, né? Então realmente Não ia funcionar Não, cara Ih, cabeça Mas tá Coloca a lava ali Dá um mega jumpzão aqui O golem, ó Tá vendo? Ele parou aqui Então a gente vai colocar Mais cerquinhas aqui Assim, ó E vamos lá Vamos esperar pra ver Se vai funcionar tudo 100%, cara Eu acho que vai Ó, o golem já tá Terminando ali, né? Já tá dando o finalzinho Dele ali Deixa eu só fazer um negocinho Aqui, ó Pra gente poder Ver aqui Mais suave, né? Então tá Eventualmente, galera Falar pra vocês, tá? Vai spawnar uns golems Nessas plataformas Aqui também Mas não tem problema, tá? Porque basicamente Vai ser aí Um adianto Pra gente Que ele não precisa Fazer todo esse caminho Aqui em cima, né? Ele já spawna aqui Então Bom pra gente também, tá? E aquilo que eu disse Também anteriormente A gente vai ter que cuidar Só pra ver Se não vai spawnar Nenhum golem Nas árvores, tá? Então vamos deixar Farmando aqui Um tempinho Pra ver o quanto O golem vai spawnar Pra ver se vai tá Tudo certinho E ver como vai O andar aí Dessa farm E é isso aí, galera Como vocês estão vendo Tá funcionando bem direitinho, tá? Obviamente o spawn não é Muito rápido Mas, cara Tem que pensar Que isso daqui É infinito, beleza? Então Só deixar aí Deixa farmando aí Que, cara Vai Vai dar bastante Recurso pra gente A longo prazo Isso daqui Tá lembrando que, cara Enquanto a gente estiver jogando Enquanto a gente estiver logado Isso daqui vai estar acontecendo Aqui pra sempre, beleza? E, ó Deu três ferrinhos aqui Deu oito aqui Deu três aqui Farmou bem pouquinho, né? Porque eu deixei pouquinho O tempo aqui Mas, cara Tá pronto, velho Sinceramente Essa farmzinha aqui Já tá aí No... Ei, caramba Já tá encerrada Digamos assim, tá? Então vamos lá Vamos terminar aqui Esse vídeo, galera De uma forma bem bacana Vamos pegar nível cinquenta Aí agora Que, cara Eu tô enrolando Esse nível cinquenta Faz algum tempo aí Pra vocês, certo? Mas antes, obviamente A gente vai colocar Os novos moradores Aqui da nossa pequena cidade Beleza? E eu vou colocar eles aqui Como protetores Da nossa farm de ferro Digamos assim Vai ficar aqui Dois... Duas estatuazinhas aqui Junto com os nossos golems Aí, tá? O primeiro é o Afran ZF Eu não sei se fala Assim teu nick Cara, foi mal Você pronuncia errado Mas eu acho que Alguma coisa assim Tá? Atran Afran Mas, enfim Tá aí Tamo junto, mano Brigadão Também temos o Alemão IGR Tá aí no canal Faz bastante tempo Obrigado também Pelo comentário Mano Tamo junto Tá aí teu Teu nickzinho Valeu Os dois guardiões Da nossa farm de ferro E o último também Mas como eu sempre digo Não menos importante Vai começar a povoar Essa nossa nova área aqui Essa nossa Essa nova parte da cidade, tá? Que no caso É o Ruivo Beleza? Ele vai começar aqui A povoação O povoamento aqui A povoar Fazer esse lugar aqui Mais populoso Então, tá aí Valeu Meu querido Ruivo Tamo junto, mano Brigadão pelo apoio Também, beleza? E, galera Olha só Passando a última atualização Pra vocês Olha o tanto De buff Que tá dando Esse nosso Idol aqui, cara Tá absurdo, mano Cara, eu tô tendo Tanta ideia Pra thumbnail Nesse vídeo Que eu não sei Qual que eu vou utilizar Porque tem muita coisa Acontecendo aqui, tá? Tem a nossa farm de ferro Esse Idol aqui Tá absurdo, tá? É uma coisa muito insana Só aquele durabilidade ali Que ficou meio troll, né? Mas isso, como eu sempre digo A gente vai mudando Vai pegando coisas melhores Mais pra frentes aí Tá? Então esse daqui A gente ignora por enquanto Mas mesmo assim Ele veio muito bom, tá? Ele veio só com um perk De durabilidade O restante é muito bom Wittering Cloud Weakening Cloud Então isso eu gosto bastante, tá? Deixa aí mais fácil A gente tá farmando boss aí, né? E vambora Partiu fazer vault E colocar o cristal aqui E boa, mano Que venha uma vault Maravilhosa pra gente Tá? Por favor Gilded Muito bom E Hunger É muito ruim Sério Hunger é horrível, cara Ó o pato lá, mano E... Tá? Fazer o quê, né? A gente não tem escolha Vamos fazer isso daqui mesmo, cara Por mais que, como eu disse Seja bem horrível, tá? Eu odeio essa da Hunger Pra mim é a pior que tem Mas... Fazer o quê? Vambora Ufa, ainda bem que tá Embaixo da água, hein? Sinceramente, galera Acho que eu nem vou trazer Mais picareta aqui pra dentro, não, tá? Vou usar só o nosso... Nosso flamarang Que é muito melhor, cara Picareta embaixo da água Deixa a desejar E o flamarang Não tá nem aí, cara Ele pega e bate em tudo mesmo E olha o Hunger, cara Não terminei uma sala Já tô com fome, já Ah, cara É muito chato, cara Nossa, que vontade De ir embora daqui, bicho Mas vamos lá Tá de boa É só quatro obeliscos Então... Até que é fazível Isso daqui Por mais que seja ruim Dá pra fazer, vai E beleza Achamos outra vilazinha aqui Deixa eu só guardar um pouco Os materiais E vamos ver se nessa aqui A gente dá sorte De achar o... O portal lá Do Ender lá, né? Tá Vamos ver o que tem aqui De bom primeiro Nada, como sempre, né? E opa, opa Caímos exatamente Em cima Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo, beleza Pegar o nosso Olho do Ender aqui Ok, maravilha Toma Beleza Se esconder aqui Atrás E vambora Não falha Uma única vez Cara Impressionante Ótimo Pegamos praticamente Tudo que a gente queria Agora a gente pode Vazar daqui O quanto antes E continuar fazendo A nossa queridíssima Valtz aí Que, como eu disse A gente não achou Nenhum obelisco Ainda Oh, lasqueira Opa Finalmente Nosso primeiríssimo Obelisco Top, top E tá Tá bem complicado Andei bastante Sala já E achei o primeiro Obelisco Agora, né, cara Ótimo Outro obelisco Aqui na frente Já, maravilha O segundo Faltam dois E agora Pelo menos Eu acho que vai Demorar pouquinho Cara, porque Sinceramente Já dei quase Todas as salas Ô, chato Faltam pouquíssimas Salas aí Pra gente explorar Nas minhas contas Inclusive aqui na frente É uma delas E vamos ver Se a gente já acha Outro menino Obelisco aqui Por mais que eu duvide Bastante Exatamente Não tá aqui não Tá Olha ali Falei, cara Rapidinho, mano No menos de um minuto Já achamos dois Obeliscos Então vamos lá Pegar aquele outro ali E eu vou deixar O último aí Na surpresa mesmo Eu não sei em qual Sala vai estar Mas a gente vai Dar conta, cara Não tem nem problema não Olha aqui na frente O outro Eu falei, velho Três obeliscos Em menos aí De um minuto e meio Perfeito, mano E sobrou bastante tempo Olha lá Falei, não precisa se preocupar É bem sossegadão A gente não Bem difícil a gente Morrer aqui dentro Assim no nível Que a gente tá Galera, beleza Inclusive teve um pessoal Falando aí nos comentários Que as primeiras voltas Eles acabaram morrendo Aqui dentro, né E como eu disse, galera É bem complicadinho mesmo O começo, tá Porque Você não tem tanto equipamento Os mobs são bem fortes Então não precisa Se desesperar Tá, de certa forma Porque o começo Ele é bem complicadinho mesmo Tá Até você não conseguir fazer Basicamente poções De vida Vai ser bem difícil mesmo E aqui temos Doze corações Eu vou fazer Vou fazer essa boa Aqui pra nós Só cuida pra Não doar coração Demais aqui também, né Beleza Vamos ver o que Que tem de bom Hum Não muita coisa Como praticamente tudo, né Mas beleza, galera Eu acho que a gente Tá pronto Bora lá enfrentar Esse boss logo Que a gente tem Bastante coisa Tem bastante Porção de vida Ainda disponível Tá de boa, mano Isso aqui vai ser Fichinha Então usa aí As skills, né Padrão Chama o boss E vamos lá Saudades Golem de ferro, hein Como eu disse No episódio passado Faz tempo Que a gente não Enfrenta o golem de ferro Cadê? Eu nem vi O tal boss Bom Peguei a caixa dele Pelo menos O bicho sumiu, cara Ele entrou embaixo da terra Será que ele bugou? Poxa Fiquei com medo agora, hein Ah, próximo episódio Quem sabe a gente não Explora uma mina Abandonada dessas, né A gente não explorou Até agora Talvez seja um Um bom desafio Aí pra gente Quem sabe, né Olha o estoque De loot De boss Crate Que a gente tem aqui, hein Da hora, velho Tá Esse daqui também A gente vai colocar ali Pra descarregar Aqui na nossa Descarregadora automática, né Maravilhoso Sempre importante Dar uma olhadinha aqui Por exemplo Eu sei que os meus Estão quase lotados, tá Então cuida pra não lotar Isso daqui Porque se lotar Vai ficar os itens Parados ali fora Eles vão desespawnar, né Então Toma bastante cuidado Pra você acabar Não se ferrando aí Deixando os itens Parados ali fora, né Porque pode acontecer Já que isso daqui Lota bem rápido Mas o vídeo de hoje, galera Eu vou ficando por aqui Eu agradeço demais A sua presença aqui hoje Novamente, beleza E Pra mais conteúdo A gente se vê No próximo episódio Lembrando que Se você tá gostando Bastante da série Você pode estar Se inscrevendo aqui no canal Tá Clicando aí no gostei Deixando algum comentário também Que é bem bacana Ler os comentários, tá Então Não se esqueça de fazer isso Caso for possível E de resto Eu somente agradeço A todos vocês Muito obrigado, galera A gente se vê amanhã Provavelmente Até lá Se cuidem E eu fico por aqui Valeu E falou Tchau 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 Tchau